Como escuta esse solinho, as novinhas ficam loucas Mostra tua sensualidade, com o escondedor na boca Solta! Como escuta esse solinho, as novinhas ficam loucas Mostra tua sensualidade, em nome de Germo e de Marcas Alô Gustavo! Um, dois, três, vai! E vira a bunda e desce, desce, e vira a bunda e desce E vira a bunda e desce, vai descendo E vira a bunda e desce, Jorge Alves! Pedro Jorge Mural Vai descendo, desce E vira a bunda e desce, vai descendo E vira a bunda e desce, e vira a bunda e desce, desce E vira a bunda